Bom dia, meus amores! Tudo bem com vocês? Tô sentadinha aqui no sofá, já acordei, já tomei um banho gostoso e eu vou mostrar agora pra vocês o pãozinho, né? Que a gente vai tomar café que eu fiz ontem e vai o vídeo pra vocês hoje um vlog começando aqui, tá certo? Desse dia maravilhoso, espero que vocês gostam, tá? Essa ideia pra vocês fazerem aí um face venda, né? Desses joelhos de presunto e queijo, tá certo? Que aí você vai na padaria, dois já dá um absurdo, né? Quando você vai comprar. E às vezes, né? Você faz em casa, né? Muitas vezes faz em casa. Nossa, o custo é bem acessível e você faz muitos, tá? O meu aqui deu 21 joelhos, porém, tá? Eu separei um pouco da massa, eu fiz uma rosca doce de chocolate que eu vou mostrar pra vocês e fiz um pãozinho sem recheio, tá? Então, assim, aí deu 21 joelhos. Agora, se eu não tivesse feito a rosca e o pãozinho, tá? Teria dado uns 30, 30 e pouco joelhos, tá certo? Então, é isso aí. Vocês viram como rende bastante? Eu vou mostrar pra vocês agorinha, tá certo? Mas antes, eu pedi pra vocês, pessoal. Se você não faz com o meu canal, por favor, se inscreva. Totalmente, é gratuito. Não paga nada. Ativa o sininho, deixa o joinha que eu vou ficar agradecida, tá certo? E, pessoal, compartilha, pessoal. Com o máximo de pessoas que vocês puderem pra estar me ajudando, tá bom? Pessoal, tô precisando muito, muito alcançar minhas horas, tá certo? Vou também, pessoal, tá? Tá deixando o link das minhas redes sociais e vocês estão me seguindo por lá também, tá bom? Desde já agradeço pelo carinho, pela compreensão, tá certo? Hoje o dia tá bonito, tá um dia assim, né? Que tá querendo ser um solzinho, mas ainda tá aquele friozinho da manhã, sabe? Gostoso? Pois é, tá assim hoje, tá bom? Então, vamos lá. Vamos ver o que eu vou aprontar durante o dia, né? Então, vamos lá. Bora! Um vídeo maravilhoso, delicioso, que é uma receitinha de joelho. Isso mesmo, joelho de presunto e queijo, tá, pessoal? Aqui o que a gente vai na padaria, às vezes, tá com aquela fominha, né? Entendeu? Que é agradar a criançada. Vai lá e compra. Paga caro, caro, caro. Não é verdade? Então, pois é. E hoje eu vou trazer essa ideia pra vocês, olha, é muito fácil, muito prático e ó, delicioso, tá certo? Então, vamos lá conferir o que que vai hoje nessa receitinha? Então, bora. Então, vamos lá. Aqui eu tenho a minha travessa, tá? Que eu vou pôr aqui, que vocês já viram maçando o pão aqui, tá? Inclusive, eu tenho um brioche, tá? O vídeo já tá disponível pra vocês no canal. Se vocês ainda não viram, corram pra ver, eu vou deixar o link pra vocês também na descrição, tá certo? Esse aqui, esse joelho eu vou fazer com água. Eu tenho aqui três copos de água, todas as minhas medidas de xícara, são 240 ml. Quando eu for usar menos ou mais, eu vou avisar vocês, tá certo? Vou usar aqui, ó, esse copo de óleo, tá? E mais esse tanto aqui, queira, mas tudo isso, tudo isso, pessoal, tá? Esse aqui tem que ter, é o que vai deixar o joelho bem gostosinho, tá certo? Ó, tem que fazer do jeitinho que é a receita pra ficar bem legal, tá? E aí, o que que eu vou fazer aqui agora? Eu vou levar pra amornar essa misturinha aqui do óleo com a água, tá certo? Então, vamos lá, né? Pessoal, de ingredientes, então, foi três copos de água com um e mais um pouco, mais dois dedos, tá? De óleo, então vocês vão encher o copo de óleo e colocar mais dois dedinhos, tá certo? A mais, um copo mais dois dedinhos de óleo, tá certo? E vamos levar pra amornar, tá? Aí eu tenho aqui, ó, uma colher de sopa de sal, quatro colheres de sopa de açúcar, três ovos, eu vou usar. Dois, é, tabletinho desse de fermento biológico, cada um é com 15 gramas, então eu vou usar um total de 30. Queira, mas aqui não, não acho, é muito difícil. Vocês podem estar usando o fermento biológico seco, tá? Mas aí, se tiver muito frio aí onde vocês moram, vocês colocam dois, tá certo? Em vez de eu usar, é, 10 gramas, vocês usam dois pacotinhos que são 20 gramas, tá? Trigo, eu coloquei aqui, ó, dois pacotes, porque sempre vai um pouco a mais, tá? Então, aqui, eu sei que um quilo vai, aí eu tenho esse outro pouco aqui, ó, que antes de abrir esse, eu vou finalizar esse primeiro, tá certo? Então, vamos lá, né? Aí eu vou esperar a amornar ali e a gente já volta, tá bom? Pessoal, ó, tô colocando aqui a nossa misturinha, tá certo? Ó, de água, tá? Com o... Com o óleo, tá? Agora eu vou colocar ovo, tá? Os três ovos aqui dentro. Ó, pessoal, os três ovos já tá aqui, tá certo? Vou mexer bem, tá bom, ó? Ó, tá? Tem que mexer aqui, ó. Ó. Agorinha, eu já vou colocar aqui, ó, o sal e o açúcar, ó. Agora, pessoal, tá? Eu vou dissolver aqui o fermento, tá certo? Tá, ó. Aqui tá meio frio, tá? Não tá aquele calor, calorzão, não, tá, pessoal? Então, eu tô usando, mas eu vou usar só dois fermento mesmo. Mas se tivesse mais frio do que tá agora, tá? Eu usaria três tabletinhas, tá bom? E no caso de vocês aí, se for usar o seco, se tiver muito frio, usem dois, tá certo, ó? Tá? O segredo é esse, tá certo? Se tiver aquele calorzão de rachar mesmo, o sol tá bom, tá? Aqui é absorver o fermento e eu já vou entrando aqui com a nossa... Com o nosso trigo, tá, pessoal? Ó. Gente, é a coisa mais fácil do mundo fazer pão e a coisa mais deliciosa do mundo, meu. Vocês não têm noção. É muito bom fazer, entendeu? É muito gostoso, tá? Ó, fica até grudadinho aqui na minha mão, ó. Tá certo? Vou tirar a minha aliança já, vou lavar minhas mãos, né? Lógico que eu vou ficar lavando toda hora, tá? Mas aí, ó, primeiramente aqui, Eu já vou acrescentando a nossa farinha de trigo, ó, tá? Essa aqui é certeza que vai toda. Lembrando que a gente vai colocando sempre aos poucos, tá, pessoal? Pra não perder a massa, tá? O segredo é esse, tá, ó. Colocar esse tanto, ó. Agora eu vou abrir aqui a outra massa, vou colocar mais um tanto. Tá certo? Mas sempre, por mais que eu sei que eu vou usar um quilo e pouco de farinha, Eu nunca vou colocar ele todo, tá, pessoal? Eu vou colocando de pouquinho, tá, ó. Ó. Tá certo, ó? Agora eu vou mexer mais um pouquinho. Lembrando que eu já tô acendendo a lenha ali, né, pra gente fazer o pão. Vou fazer no forno a lenha dessa vez, tá? Que só, pessoal, ó, fazer pão em casa é maravilhoso. Só de você não ter que ficar toda hora gastando. Então, é, ou tem que, né, pra sair pra comprar, ou até mesmo aqui, como a gente sai de carro, tem que comprar, né, que é longe a padaria. Então, assim, nada melhor do que fazer um pãozinho, tá, pessoal? Ó. Tá certo, ó? Aí, agora, ó, quando a massa começar a ficar pesada, pessoal, tá? Aí a gente já vai pôr na mão, tá certo, ó? Ó. Começou a ficar pesada, aí não tem jeito, não. A gente vai ter que pôr a mão, tá? Aí eu já vou logo aqui higienizar minhas mãos, ó. Ó. Agora começou a ficar pesada, ó, tá? Vou colocar mais um tanto de trigo. E já vamos preparar aqui já pra gente poder, ó. Agora não vai ter jeito, tá? Lembrando que a farinha é o seguinte, tá, pessoal? Às vezes, ah, Keila, mas a minha usei só, seis, seis, a mesma receita que a minha, mas usou 1,2 kg de farinha. Depende da medida, tá certo? Depende da onde você mora, da região, da farinha que você tá usando, tá? Ó, coloquei mais essa aqui, agora já vou pôr a mão, deixa eu lavar minha mão aqui. Ó, pessoal, então aqui a gente já vai começar com a mão, tá? Ó. Lembrando que eu tô fazendo aqui pra casa, tá? Mas, pra vender, tem que usar uma toquinha, tá? E as mãos sempre limpinhas, tá? Pra quem não usa luva, tem que tá sempre lavando, passando, né, com bastante sabão, tá? Sempre higienizando a mão bem limpinha, tá, pessoal? Tá? Porque comida já requer isso, né? Limpeza, tá certo? Ó. E aqui não tem segredo, tá? Ó, vocês podem ver que eu peguei com essa mão e essa aqui eu apoiei a farinha, tá? Porque essa mão aqui é só pra usar dentro da massa, tá certo? Ó. Agora, quando eu ver que não vai precisar mais de farinha, tá certo? Aí eu vou lavar minhas mãos novamente e vou sovar com as duas, tá bom? Então é isso aí, ó. Ó, ainda vai mais um pouquinho de farinha aqui, ó. Tá grudando ainda. Ó, já higienizei minhas mãos que eu acabei de colocar aqui na farinha de trigo, tá? Então aqui, ó, agora a gente vai começar a sovar a nossa massa, tá? Ó. Tá certo? Ó, pessoal, 10 a 15 minutos, tá? Ó. Sem dó. Tá certo, ó. Ó. Ok? Mas se não quiser fazer, eu já tô acostumada a fazer dentro da travessa, tá? Mas se vocês não tiverem esse costume, tá? Nada impede, ó. Começou a grudar um pouquinho, a gente vem aqui, ó. Só isso agora, tá? Ó. Certo, ó. Vocês podem usar a bancada da pia, a mesa, né? Ó. Tá certo? O importante é sovar aqui, tá? Ó. Tá certo? Eu coloco ela na cadeira, tá? Coloco na cadeira e sovo, sovo, sovo. Se vocês ainda não viram o vídeo do brioche, como eu sovo, aí eu vou deixar o link pra vocês, tá bom? Ó, pessoal. Sovamos, hein? Ó. Que massa bonita, ó. Ó. Tá certo? Agora, deixar a bichinha aqui. Cansar. É fácil não. Vou tampar e já voltei com vocês. Nossa, a massa tá aqui, ó. Tá? Vou tampar agora. Ó. Tá? Vou fazer isso aqui, ó. Tá certo, ó. E vou levar ali pro meu forno, porque ela é mais quentinha, pra crescer a massa, tá? É... Eu nunca deixo o forno aquecer pra poder a massa crescer, tá? Eu deixo ela agir naturalmente, tá certo? Mas se você já tem costume de fazer com o forno aquecido, pode fazer, tá bom? Eu vou colocar lá e daqui 40 a 60 minutos eu volto com vocês, tá bom? E eu falo certinho quanto tempo ficou, tá bom? Então vamos lá. Meus amores, ó. Vamos abrir aqui, tá? Nosso pão, ó. Tá certo, ó. Ó, pessoal. Como cresceu, gente. Olha só. Esse aqui eu deixei 50 minutos, tá bom? Não ficou uma hora completinho, não, tá? Porque eu tô com um pouquinho de pressa, tá certo? Mas vocês podem deixar uma hora, tá? Que ele vai crescer mais, tá bom? Então vamos lá, né? Ó, pessoal. Igualzinho, tá? A gente faz o brioche, ó, tá? A gente vai agora dar mais uma sovada nessa massa, tá? Então aqui eu vou dar mais uma sovada e volto com vocês. Temos aqui agora a nossa massa. Eu vou cortar aqui minha massa, tá? Keila, eu não tenho essa espátula. Não precisa, tá, pessoal? Corta com a faca mesmo. O brioche que tem aí pra vocês eu cortei com a faca, tá? Ó. Ó, não gruda nas mãos, tá? Ó. Aí. Agora aqui, ó, a gente vai começar a trabalhar a massa, tá? Pessoal, ó, agora, o carro do ovo que tá passando, tá? Eu já untei as formas ali, tá certo? Que eu tinha esquecido. Lembrando que o forno ali, a lenha, já tá bem aquecido mesmo, tá certo, ó? Então agora eu vou começar a abrir aqui a nossa massa, tá? Ó, ó. Mãe, o que eu falei? Então a gente vai abrindo aqui, ó. Toda vez que a gente esticar a nossa massa, a gente tem que levantar ela, tá? E jogar um pouquinho de trigo aqui, tá certo? Porque a massa, ela é um elástico, ó. Não é que a massa, não é que a coisa já muda aqui, tá certo, ó? Meus amores, ó, já temos aqui a nossa mussarela, tá? Presunto, tá certo? E aí, já abri aqui a minha primeira massa, tá, ó? Tá certo, acho que dá pra vocês verem, né? Agora, a mãozinha tá bem limpinha, tá, pessoal? Eu vou colocar aqui o nosso, a nossa mussarela, tá, ó? Ó. Deixa eu desfazer as camadas aqui primeiro. Pessoal, ó, tava difícil, tá, de desfazer aqui as camadas, mas, ó, eu já desfiz, tá certo, ó? E já forrei aqui uma camada, a nossa primeira camadinha, tá, ó, de queijo, tá certo, ó? Ó. Aí a gente vai colocando assim mais um pouquinho, tá, pra ficar bem recheadinho, tá, pessoal, ó? Mas se não tiver, não tem necessidade de ser tanto queijo não, tá? É porque eu gosto de fazer assim, tá, ó. Certo, ó? Agora, a gente vai fechar aqui essa massa, tá, ó. Mas antes, né, a gente vai colocar o presunto, ó. Tá? Só um minuto, pessoal, deixa eu... Eu não vou nem pousar não, porque aquele aqui tá fácil, ó. Certo, ó. Ó. Aqui não tem segredo, tá, pessoal? Ó. Gente, esse salgado é muito bom, tá, ó. É muito bom. Agora, a gente vai fechar ele, tá, pessoal? Então, vamos lá, tá? Deixa eu... Eu, só que antes de fechar, eu vou tirar essas beiradinhas aqui, tá, ó. Ó. Tá certo? Ó. Já fiz um lado, agora eu vou fazer o outro, tá, ó. Esse ar que fica, ó, na massa. Tá, ó. Porque senão, ó, não fica uma massa gostosa, tá? Tem que tirar o ar, ó. Tá certo, ó. Então, a gente aperta bem ele, tá, ó. Ó. Tá bom? E agora, a gente vai medir aqui e vai cortar o joelho do tamanho que a gente quer, tá? Ó. Ó. Se quiser fazer todos padrão, pode fazer todos padrão, tá, ó. Ou seja, todos no tamanho só. Esse aqui ficou pequenininho, mas lógico que eu não vou jogar ele fora, não. Tá? Vai aqui também, tá certo, ó. Então, agora eu vou colocar na minha forminha aqui. Vou pegar a minha forma aqui. Ó. Untadinha, tá, ó. Eu vou colocando aqui, ó. Tá? E vou levar pra crescer. Tá certo, ó. Vou até desgrudar um pouquinho aqui, ó. Certo? Ó. Tá? Vou fazer mais uns aqui, aí eu já volto com vocês mostrando. Pessoal, ó, a nossa primeira fornada já cresceu, ó. Ó. Tá, ó. Agora, ó. Nossa, cresceu bastante. Agora eu vou levar, eu vou passar o ovo, tá? Eu tenho aqui, ó, duas gemas, tá certo? Vou colocar um pouquinho de leite e vou pincelar aqui por cima. O leite é bem pouquinho, tá, pessoal? Uma meia chiclinha de café só, tá? De leite, tá certo? Aí, ó a bagunça. Só eu fazer essas coisas. Agora eu vou passar por cima dos nossos pãezinhos aqui. Meus amores, olha. Nossa primeira fornada de... É... O joelho já ficou pronto. Saiu um pouquinho aqui pra fora, mas não tem problema, tá? Ó, ó, ó. Tá bem quente, ó, ó. Olha o brilho desses joelhos, pessoal. Vamos ganhar dinheiro, né? Faça e venda aí, ó. Se você tiver lanchonete, entendeu? Olha que delícia, tá? Vou mostrar os outros pra vocês. Ó, meus amores. Já temos aqui também outra fornada, ó, tá? Ali é um pãozinho que sobrou massa. A gente fez um pãozinho, depois fez um... Uma rosca doce aí e... Pau no gato, né? A gente fez um monte de coisa aí. Eu volto com vocês. Pessoal, ó, já tirei um aqui, tá? Pra gente agora fazer a nossa prova, né? Vamos ver como é que ficou, ó. Tá, ó. 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 Acabou que saiu do fogo. Gente, olha isso. Olha essa massa. Vocês não têm noção, não. Ó, ó. Olha isso, ó. Ó. Pelo amor de Deus, que delícia. Agora eu vou virar a câmera, né? Pro nosso amigão aqui, meu esposo, provar. Então, pera aí. Olha, ele vai provar. Vamos ver. Eu é suspeito falar, né? Porque... Qual que você quer? O menor ou o maior? Tanto faz. Vai. Se é humildezinho, né? Você vai pegar qual? Ah, esse é bom aqui, né? Vamos lá. Nossa. Muito bom. Que delícia. Vocês não têm ideia. Como é bom. Muito bom. Muito bom. Mas vocês não têm noção do que aconteceu. Os meninos vêm e tomou o nosso. É porque, pessoal, tá muito quente ainda, tá? Por isso que eu não dei pra eles, assim, né? Um pra cada um, entendeu? Mas eles aí tomou um pedaço do nosso, né? Então, sobre esse aqui, ó. E vou falar pra vocês. Vocês não têm ideia de como é bom. Eu espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo, tá? Esse foi o vídeo de hoje. É um fácil venda pra vocês. Se você quiser fazer, né? Por dia a dia, pra vender, pra lanchonete, tá bom? Aí tá a hora de vocês tá ganhando um dinheirinho, tá bom? Então, assim, ficou maravilhoso, delicioso. E a gente vai ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Tchau. Meus amores, olha aqui nossos pães como que ficaram. Olha só, tá? Queimou, não é queimou. O quê, pessoal? Isso aqui não é queimado, tá, meus amores? É com o recheio vazou de chocolate, tá certo, ó? Tá bom? Eu fiz ela meio aqui aberta, ó. E vazou, tá, ó? Isso fazia tipo fatia zúngara, sabe? Mais em forma de rosca, ó. Mas aí vazou um pouquinho, tá? Mas não é queimado, ó. Tá? É do chocolate, tá certo, ó? Aqui, ó, nossos pãezinhos. Olha só o tanto que rendeu, pessoal, ó. Vocês viram como compensa fazer? Ó, compensa, viu? Tá bom? Então, vamos lá tomar café, né, meus amores? Bora que o dia tá começando. Ó, pessoal. Pessoal, saí. Fui no armarinho. Acabei de chegar. Agora eu vou arrumar a baguncinha, ó, tá? Vou tirar os pão da forma pra guardar, tá certo? Olha, a situação que tá a cozinha, ó. Da louça de ontem, tá? Já tiramos uns pãezinhos pra comer hoje cedo, ó. Aquela ia formar vasilha, que eu... Vazia, desculpa, que eu vou lavar. Tá certo? Olha a baguncinha que tá, tá bom, ó. Então, é isso aí, né? Vamos limpar agora, que eu tenho agora que correr pra fazer o almoço, que já tá bem tarde mesmo, tá certo? E aí, daqui a pouco, eu mostro pra vocês o que eu comprei, tá? Mas primeiro, vamos fazer o almoço e agilizar essa bagunça aqui, né? Ó, pessoal. Já coloquei os pães aqui no saquinho. Esse aqui, ó, eu vou levar pro freezer, tá certo? Porque esse aqui, ó, vai dar pra gente lanchar hoje à tarde e amanhã cedo, tá bom? E aí, ó, aqui é a rosca doce, o que sobrou dela, tá certo? A gente vai lanchar aqui, tá bom? À tarde, né? Com esse, o joelho e essa rosca doce, tá? E esse aqui, a gente vai comer depois de amanhã, tá certo? Ou seja, hoje é terça, né? Então, a gente vai comer hoje à tarde. E amanhã cedo, que é quarta. E esse aqui, ó, quando for amanhã à noite, eu tiro ele do freezer e deixo, tá? Deixo ele aqui, né, tampadinho. E quando for na quinta-feira, ele tá fresquinho, pessoal, tá? Não precisa nem esquentar no micro-ondas, nada. É só tirar do freezer e deixar, tá certo? Então, eu vou levar agora pro freezer, tá bom? Ó, pessoal, já lavei a maioria das louças, agora ficou as formas, tá? Pra lavar e eu tô numa correria danada. Vocês não têm ideia, tá? Ó, não liguei não com o barulho da Maquita, tá certo, ó? Ó. É, ó, a pasta de brilho que a gente fez, tá? Ó, falar a verdade pra vocês. Tem nem o que falar de tão boa que essa pasta é. Tá certo, ó? E se vocês não assistiram o vídeo ainda, eu vou deixar o link aí pra vocês, tá? Na descrição do vídeo pra vocês, tá? E no lápis 6E, tá, pessoal? Passe e venda aí pra vocês, tá, ó? Quer ganhar um dinheirinho, ó? Certo, ó? Maravilha de pasta de brilho, ó. Tá certo, ó? É isso aí. Vou terminar aqui que eu quero adiantar o almoço, mas eu não consigo fazer comida com a casa suja, tá, pessoal? É, não sei, eu não consigo, tá? A pia tem que tá limpa, tem que tá limpa, senão não sai a comida. Pessoal, já vai ver que nossas formas, tá? Aí eu vou falar uma coisa pra vocês. Essa forma aqui, ó, eu tenho um carinho por ela. Ó, tá bem velhinha, tá, pessoal? Mas, ó, tá? É, eu tinha 3 anos de casado quando meu esposo me deu ela, tá? Que eu falei pra ele, porque eu vou começar a fazer bolo. E ele me deu de presente, né? E a gente já tá com 15 anos de casado. Tem 12 anos essa forma. Então, assim, é gratidão isso, né, pessoal? E eu vou contar pra vocês. Aqui, ó, a aguinha que ficou na pia aqui. Deixa eu já tirar essa água daqui. Limpar a pia pra gente começar o almoço, tá, ó? Eu sempre dou uma lavadinha na pasta, ó, tá? Pra ficar limpinha, tá certo, ó? Contar uma coisa pra vocês. Eu acho engraçado assim, né? Só que... Hoje a gente acha engraçado, né? Mas vocês acreditam que o bolo do meu casamento eu mesmo fiz? Sério mesmo, pessoal. O bolo do meu casamento eu mesmo que fiz, tá? E assim... Nossa, o pessoal amou o bolo, sabe? Então... Eu conto assim, eu paro pra contar, é muito legal. Ó, eu vou secar aqui agora, meu filho vai secar pra mim, tá? Eu vou lavar aqui e a gente já vai começar a fazer o almoço. Pessoal, partiu o almoço, ó. Tudo limpinho, tudo ajeitadinho, tá? Só quantas coisas aqui que eu vou fazer a nossa mistura, tá? Então, vamos lá. A nossa mistura hoje vai ser um omeletão, tá certo? Eu tenho aqui os ovos que sobrou, que eu passei no nosso joelho ontem, de presunto e queijo. Sobrou, né, duas claras e o restante da gema, tá? Então, tá aqui, ó. Tá tudo despejando aqui já. Aqui já tinha um ovo aqui dentro, ó, tá? Ó. Então... Eu vou colocar aqui mais um ovo, tá? Ó, pessoal, já tem aqui três, ó. Tá certo? Eu acho que dá pra vocês aí, ó. Ó. Acho que não tá dando pra vocês irem direito, né, ó. Ó. Deixa eu vir assim, ó. Ó lá, ó. Tá? Tem três inteiros aqui e o que sobrou de ontem, tá? E eu vou colocar mais um, então ficando com quatro aqui, ó. Tá certo? Agora, eu vou mexer aqui e bater esses ovos, tá? E volto com vocês. Aqui, ó, também é o restinho do queijo que sobrou, tá? Ó, do brioche, tá certo? E eu vou colocar aqui agora, ó. Tá, minha mão tá bem limpinha, tá, pessoal? Ó, esse aqui a gente fica, deixa eu pegar uma faca. Toda vez eu esqueci de alguma coisa. Ó. Já comecei ficando aqui, tá? Agora eu vou abrir aqui, ó, esse queijo, tá? É que eu vou chamar umas duas fatias aqui, tá? E vou também tá usando o presunto, tá certo, ó? Então, deixa eu abrir aqui e vou picar esse coentro aqui dentro também. Pessoal, como o omelete faz bem mais rápido, eu vou partir pro arroz, tá? E temperar o feijão. Já, já eu volto pra cá, ó. Mas enquanto isso, tá aqui, tá, ó. Eu não coloquei mais as outras duas fatias de queijo ainda, tá? Então, certo, mas eu vou usar umas três fatias de queijo contando com aquela que eu já tinha colocado, tá? Então, bora lá. Pessoal, ó, já coloquei aqui, tá? Uma quantidade boa de alho, tá certo, ó. Uns dois dentes, mais ou menos, tá? Toda hora aqui eu já vou colocar o arroz, tá certo? E aqui eu já vou colocar também uma quantidade de alho. Mais ou menos dois dentes também, tá? Pra temperar o feijão. Já coloquei aqui, tá bom? O alho, ó. Já vou colocar o feijão também, tá certo? Agora, pessoal, vou colocar uma pitadinha de pimenta do reino, tá? Bem pouquinho mesmo, tá? E uma pitadinha de cominho, tá, pessoal? Vamos lá. Aqui eu tô corrida hoje. Hoje teve reunião do meu filho na escola também, pessoal, tá? Do meu filho mais velho. Então, assim, foi muito corrido pra mim hoje, tá? Aí eu fui lá comprar as coisinhas, tive que vir correndo pra poder ir na reunião. Aí já tive que vir correndo pra fazer o almoço, tá? O carro também. Daqui a pouquinho eu tenho que ir lá resolver o negócio do carro. Olha, tá corrido hoje, viu? Tá bom? Vou colocar agora um pouquinho de água só, tá? E aqui já tá o arroz do tampo pra meia tampa e deixar agora cozinhar. Só, ó. Vou colocar também a metade de um queijo ralado, de um pacotinho, tá? Fica muito gostoso o amelete com queijo ralado. Uma pitada de pimenta do reino, tá certo? Tá? Eu nem coloco muito porque o neném não gosta, tá, pessoal? Vou colocar sal também, tá? Sal é a gosto, tá certo? Ah, vou colocar cominho também. Deixa eu pegar o cominho ali, peraí. Ó, coloquei aqui uma pitada de cominho também, tá? Vou dar mais uma mexida agora, tá? Ó, ó. Tá certo? Vou colocar um tomate grande picado. Fica uma delícia, tá, pessoal? O omelete com... Com tomate. Fica muito bom. Agora eu vou picar mais duas fatias dessa daqui de queijo. Tá certo, ó? Ó. O problema agora é... Ó, é essa, essa fatia aqui é meio complicadinha de tirar, tá? Eu vou tirar aqui e já venho com vocês. Ó. Coisou tudo, mas vai assim mesmo, tá? Ó, pra quem a gente dá uma picadinha assim, ó. Ó, aqui eu tenho, ó, quatro fatias de presunto, tá? Ó, tá certo? Ó. Agora eu vou picar aqui também, tá? Esse presunto, ó. Tá certo? Nossa, porque eu já piquei todo, ó. Tá bom? Pessoal, eu tenho aqui, ó, 120 gramas de farinha de trigo, ou seja, meia xícara de 240, tá certo? Agora eu vou mexer aqui, ó, tá? E vou acrescentar o leite, tá, pessoal? Mexer bem mexidinho aqui, ó. Dá pra agregar todo o meu temperinho aqui. Tá certo? Tá só ver bem o trigo e eu entro já com o leite, tá? Ó, aí. Agora eu tenho aqui uma xícara de leite, tá, pessoal? Também de 240 ml, tá, ó. Vou pôr aqui, mexer, bem mexidinho e vou tampar, tá certo? Vou reservar, tá? Ok, mas dá super certo aqui do jeito que eu tô fazendo, tá, pessoal? Depois vocês vão ver. Tá certo? Agora é só mexer e tampar. Tá bom? Ah, Kira, mas eu não tenho essa sobra de ovo aí. O que eu faço? Vocês podem usar cinco ovos, tá? Ou seis, se for ovo pequeno, tá certo? Então, tá bom? Pessoal, ó, já tô aqui com a manga também, tá certo, ó? A gente vai fazer agora um suco, tá bom? E eu vou bater aqui, vou colocar açúcar e bater. Pessoal, ó, já terminei aqui o nosso suco. Agora eu vou pôr aqui, ó. Tá certo, ó? E vou agorinha fazer o nosso omelete. Então, vamos lá, né? Pessoal, aqueci aqui, tá? O óleo pode ser óleo, azeite, ó. Tá certo, ó? Eu vou colocar aqui, ó, tá? O nosso omelete, tá certo, ó? Agora, pessoal, aqui, o fogo tá bem baixo, tá? Tem que ser assim, tá, pessoal? Senão não fica legal, tá? Ele fica cru se não deixar o fogo baixo, tá? Eu vou agora tampar, ó, tá? E vou deixar aqui até ele ficar prontinho, tá bom? Ó, pessoal, como que já tá ficando, tá, ó? Agora a gente deixa aqui até terminar de assar ele, tá certo? Então, vamos agora fazer uma salada. Pessoal, ó, agora a gente vai fazer aqui uma saladinha, tá, ó? Tô aqui com dois tomates, ó, tá? Vou picar aqui uma saladinha pra gente poder tá almoçando, tá? Nosso omelete já tá quase pronto. E esse é o nosso almoço de hoje. Pessoal, o nosso omelete ficou pronto, ó. Tá certo? Olha como que ele ficou. Agora eu vou tirar já, eu vou apagar o fogo aqui, ó, tá? E vou levar pra mesa. Pessoal, ó, tudo prontinho, ó. Tá o nosso omelete, ó, que lindo que ficou. O arrozinho, tá? Agora a gente vai papar o suquinho, ó, tá? Então, vamos papar, né? Ó, pessoal, tudo limpinho, casa tudo arrumadinha, tá certo, ó? Tá bom, ó? Ó. Tá, ó, então é isso aí, ó. Almoçamos, já limpamos tudo, ó. Ó, ali tem uma sacolinha que eu acabei de chegar, que eu fui comprar cola de madeira pra ver se vocês sabem que ele é montador, né? E já também aproveitei pra comprar uma tinta display a alta temperatura. Aí eu comprei a cola pra ele, né? Que ele tá precisando pra montagem de imóveis. E aí? Aí eu já vou tirar dele também e guardar, ó. Tudo bonitinho, arrumadinho. A gente... Nossa, casa limpa não tem... Não tem preço. Vou mostrar pra vocês as coisinhas que a gente comprou. Pera aí. Ó, pessoal, a gente comprou aqui essa cola e... Agora eu vou mostrar pra vocês aqui as coisinhas que a gente comprou, tá certo? Ó, deixa eu tirar aqui da sacola. Ó, pessoal, então vamos lá, tá? Ó, aqui eu comprei na lojinha lá de R$1,99, tá? Eu comprei essa boleira aqui, ó, tá? Ela foi, ó, R$9,99, ó. Tá certo, ó? Comprei essas quatro bolachas aqui, que foi duas por três cada uma, tá? Comprei esse aqui, ó, fazer um artesanato, foi R$3,50. Comprei esses dois pombinhos aqui, ó, pra fazer mesinha aposta, foi R$6,50. Nossa, tava muito barato esse pombinho. Levanta aqui. Aí aqui, ó, no armarinho eu peguei esse pacote de lencinho, ó. Tá, ó, que tava... Deixa eu ver se tem preço aqui. Ó, R$3,50, vem com duas, dois lencinhos, tá? Essa linha aqui, tá lá um anzol, né, ó. Mas é pra fazer esse trabalhado aqui, ó, tá certo, ó. Nesse cobre-bolo, cobre-pão, foi R$3,50, tá? Aí, ó, essas... Essas pérolas aqui foi R$9,90. Essa aqui foi R$14, tá, ó. Essa aqui foi R$1,50 cada uma, ó, tá? Essas colas, bastão, né, de cola. Essa aqui, ó... Ó, pessoal, a tinta foi R$2,90, tá bom, ó. Aqui eu comprei... Gente, olha que lindo esses strass. Eles... Em formato de rosinha, pessoal, ó. Tá, ó, ele foi, ó, R$5,00, tá? Muito barato e muito lindo, tá? Comprei esse kit de agulha, ó, foi R$4,00, tá? Aí eu peguei também essa manta de strass aqui, ó, com 5cm, ó, tá certo, ó? Né, de... 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 Largura, tá, ó. E foi... Acho que nove e pouco, se eu não me engano, que é caro isso aqui, viu? Aí essa corda aqui de sisal, ó, foi R$8,75, tá? O barbante... Saiu por R$14,00 e pouquinho, tá certo? E essa organza aqui, ó, tá? Pra fazer o cobre-pão, cobre-bolo, cobre-jarra. Essa grandona aqui foi R$4,00, ó, tá certo? Então eu peguei duas, tá, ó. Então essa foi a nossa comprinha de artesanato e, né... É... Pouquíssimas coisas que eu peguei mesmo pra fazer uma mesinha após, que eu tô sem aqueles patinhos ali, é... Passarinho, tá certo? Eu tô sempre quis pra colocar na mesinha, né? Então eu já peguei que é muito bonitinho, tá? E a boleira mesmo que eu tava sem, tá, pessoal? A minha era de acrílico, mas acabou quebrando, né? Eu peguei essa de plástico mesmo, e ela é muito linda, olha só, tá bom? Então foi isso aqui.